Fala seus mal acabado, tô aqui com a Severina, bora fia, eita! Severina nervosa, bora fia, quero mandar um beijo pro meu amigo Bil Botoca, Bilzinho, ó a Severina como é nervosa, tá vendo? Mais nervosa que a sua, tá? Bora fia, bora fia, beijo Bil, bora Bil, não, agora eu não posso mais bora Bil não, o cara foi cancelado, o outro Bil, ó, um beijo pro seu estudo, tá bom gente? Seus mal acabado, ó, tô de Severina, vocês veem como eu tô feliz? Pois é, porque essa moto, gente, é divertida pra caramba, além de ser divertida, você vai fazer 50 km por litro, então é lindo, eita! Bora Bil! Vou fazer a batalha do consumo com o Gabriel Bil Botoca, só que ele ganha, né, porque ele tem peso de jogador de baralho, viu Bil, você ganha, peso de jogador de baralho, campeão mundial de dominal e baralho. Ó, seguinte pessoal, você que não tá inscrito no canal, se você gostar desse conteúdo, considera se inscrever, se você já é inscrito no canal, verifica a sua inscrição, porque o robô desgraçado do YouTube tá tirando as inscrições de vocês tudo! Tá bom, já deixa logo o joinha, por favor pessoal, verifica a inscrição, tá? É sério, verifica a inscrição e eu vou pedir pra você aí, ó, se inscreve aqui no canal, pô, não custa nada! Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, além de me seguir lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, me segue lá no Instagram que tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores, e por último eu quero pedir que você venha assistir meus vídeos aqui no canal, todos os dias tem vídeo, tá? Não fique esperando a notificação do robô do YouTube não, tá? Pode vir que tem todo dia vídeo, de domingo a domingo. Bora! Você que tá procurando uma moto pra uso urbano, tá? Uso urbano até 25 mil reais. Eu vou recomendar algumas motos pra você que quer usar na cidade com economia, uso diário, e algumas dá até pra fazer uma viagem, tá? Olha, a Severina tá tão nervosa, calma fia, calma, não passa de 80 não que aqui é multa, viu? Ah, mas você tá sem placa. Não, mas a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar. A Severina ainda não tá emplacada não, já tá no processo de emplacamento, viu galera? Ó, seguinte. Primeira sugestão. Você que tem... Ó, ô motor de plástico, sai da frente aí, fi. Ó, você que tem aí 25 mil reais. Você tá querendo uma moto pra uso diário, economia, fazer algumas viagens no final de semana. Lembrando, essas motos que eu vou indicar agora, é viagem solo, tá? Dá pra fazer viagem com garupa. Algumas até dão pra fazer, tá? Mas depende muito do banco, porque tem... A maioria dessas motos que eu tô citando já tem banco bipartido. Outras, realmente, você vai ficar tomando pesco-tapo o tempo todo. Então é melhor você viajar sozinho e viajar em paz, né? Do que ficar o garupa ou a garupa enchendo o teu saco. Então vamos lá. Primeira sugestão. Se você tem dafra até 200 km da sua casa, na sua cidade tem uma dafra até 200 km, vai de Apache RTR 200. Eu garante, ó. Garante, o fi. Essa moto aí, 21 cavalos, equivalentíssima a uma Fazer 250. Não deixa nada a desejar, a não ser a falta de ABS. E esse é o ponto negativo da Apache RTR 200. Por enquanto, tá? Porque a dafra, ela está prometendo aí trazer, a partir de 2023, uma versão aí com uma opção ABS. Tá bom? Então, Apache RTR 200, moto completinha, linda, linda, gente. É linda a moto. Tem DRL, tem LED, farol DRL com LED. A moto é super completa. Tem USB, conexão USB, pra você carregar, seu celular, painel completo, marcador de marcha, moto econômica também, aí faz uma média de 30 km por litro. Moto muito interessante pra você que quer usar no dia a dia, fazer até viagens, tá? Lembrando que essa moto não é confortável para o garupa. Você tomará pesco-tapa durante todo o trajeto da viagem, tá? Mas o uso urbano é muito boa, econômica e barata. É, pessoal, em comparação às outras aí, a Apache RTR 200 você compra na faixa aí de 18 mil reais. entre 17 e 18 mil reais, dependendo da sua região. E comparado às suas concorrentes, você vai ter um desconto aí, dependendo até de 4 mil reais. Galera, 4 mil reais. É coisa. Vamos lá. Segunda e terceira opção, mas aí eu vou colocar no mesmo patamar, né? Segunda e terceira opção, elas estão juntas, são motos equivalentes. Twister 250 e Phase 250, são motos aí completamente equivalentes, estão na faixa aí entre 22 e 24 mil reais, depende muito da sua região também. São motos que eu indico tranquilamente, sem nenhum medo, tá? Ah, tio Chico, tio Chico, a Twister tem mais, tem uma marcha, tem seis marchas, tio Chico. Ela é melhor. Ó, filho, não é não, é tudo igual. O escalonamento das marchas, deixa igual. Eu sei que vai ter trouxa aqui, dizendo nos comentários, não, é diferente sim. Tá bom, filho, tá bom. Tá certo, você ganhou, você venceu, batata frita, tá bom? Fica à vontade pra você achar o que você quiser. Mas, ó, pra você que acredita aí no meu, na minha opinião, é o seguinte, deixa eu buzinar pro cara não passar por cima de mim. Ó, o escalonamento das marchas, das marchas, dessas duas motos, é praticamente a mesma coisa. A Twister, ela pode ganhar um tiquinho de nada, um fio de cabelo, 50 centavos de real, entendeu? Na estrada. Mas é coisa de 50 centavos, sabe? Coisa de um tiquinho de nada. Mas o escalonamento na cidade, que é o que você vai usar 90% das vezes, é a mesma coisa. Então, as duas vão entregar aí, em média aí, um consumo de quase 30 km por litro. Lembrando, essa média que eu falo, vai depender do teu peso, tá, fi? Se você for jogador de sumô, lutador de sumô, aí não adianta, né? Jogador de baralho, e dominó, como o Bill Motoka, aí beleza, né? Peso de jogador de baralho, aí você vai fazer 30 no mínimo, tá? Tipo o Bill, né? O Bill é campeão mundial de baralho, dominó e totó. Ó, Bill, beijo! Pessoal, tô gravando no outro dia, a câmera, a bateria acabou, mas parece que foi um sinal, porque deu tempo o suficiente pra Honda lançar a CB300F e aí fazer uma bagunça. Talvez, né? Uma bagunça aí nesse vídeo, em algumas indicações, na indicação, na realidade. Mas, a gente ainda não sabe o preço da CB300F que vai substituir a Twister 250, né? E o nome real é CB300F Twister, que foi lançada na semana passada. E aí, o que isso pode impactar na escolha dessas motos? Talvez muita coisa, talvez nada, porque essa moto, a perspectiva é que ela chegue na faixa aí dos 28 a 30 mil reais. ela duvido que ela seja vendida em concessionária, tá? Preço de Cinderelo, preço sugerido, eles podem colocar até, sei lá, 22 mil reais, sei lá. Mas acho muito difícil essa moto vir num preço abaixo de 25 mil reais na concessionária, preço final de concessionária. Foi uma boa notícia, a Honda lançou aí essa CB300F, até o momento eles não informaram a ficha técnica, mas tomando como base o modelo indiano, ela pode vir com 24 cavalos e meio e de acordo também com algumas informações no lançamento fechado, né, pra imprensa lá da Honda, algumas pessoas pegaram imagens, inclusive o Gabriel Vimotoca mostrou, né, que essa etiquetinha mostrava que a moto tinha 24 cavalos e meio. e aí ela ganha 2 cavalos em comparação à Twista, 254 cavalos comparado ao FZ25. Então é uma boa pedida, só que sai da nossa margem de 25 mil reais, sai bastante, porque, e aí eu digo, eu duvido, eu tô especulando que essa moto chegue ao mercado na faixa dos 28 a 30 mil reais. Então é uma opção, é, mas sai da margem dos 25 mil reais que a gente tava planejando aí pra uma moto de uso urbano. Beleza? Então CB300F ela é uma opção também, só que você vai ter que botar mais dinheiro. Duvido que ela chegue a 25 mil reais. E aí, continuando, mais uma opção aí na faixa até 25 mil reais, essa moto ainda não foi lançada, é a Hunter 350. Ela é uma aposta que ela, que pode ser vendida entre 20 e 22 mil reais. Acredito aí que não passe dos 22 mil reais, ela deve chegar em algumas opções, cores, enfim, acessórios, e deve chegar aí nessa faixa. Tem gente apostando que ela pode chegar a menos de 20 mil reais, entre 17 e 20 mil reais. Eu já acho essa possibilidade muito remota, tá? Mas se ela chegar por menos de 20 mil reais, vai surpreender porque ela vai chegar a preço de moto aí de baixa cilindrada, ela é, né? Mas vai chegar a preço de moto 150, 160, vamos aguardar a chegada da Hunter 350 da Royal Winfield, a previsão que essa moto chegue ao mercado no primeiro trimestre de 2023. Outra opção muito interessante, e aí também dentro dessa faixa dos 25 mil, e aí eu vou falar algumas motos, tá? Algumas motos em sequência, porque são motos aí abaixo da faixa 250 cilindradas, mas eu vou falar aí uma baralhada de moto pra você poder escolher e todas essas são motos muito boas. DK 160 da Raul Ju, moto injetada, motor confiável, tá na faixa aí dos 15 mil reais, 16 mil reais, dependendo da região. NK 150 também recomendo, na faixa dos 18, 19 mil, depende da região, ABS na roda dianteira, e ela tem uma ciclística muito parecida, se não igual, a Bróis, Honda Bróis 2014, 2015. Já testei essa moto, avaliei, vou fazer o review completo, e digo pra vocês, acabamento muito bom, ela peca por ter aí um freio a tambor na roda traseira, mas isso, certeza pra vocês, não desmerece a moto. Cross é 150, preço ficou bem louco, bem absurdo, batendo aí 22 mil reais em algumas regiões, moto excelente, vocês sabem que eu acho essa moto uma das melhores, é uma moto que dá pra trabalhar, dá pra uso urbano, mas tá muito cara, mas enfim, tem ABS na roda dianteira, uma moto extremamente durável. FZ 15, aquele dia do momento, moto com 12 cavalos, assim como a Cross, elas compartilham o mesmo motor, lembrando, Factor 150, Fazer 150, FZ 15 e Cross, todas elas, eu estou indicando aqui pra vocês, e compartilho do mesmo motor de 12 cavalos. Mas a FZ 15 é uma moto com ABS na roda dianteira, é uma esportivada muito linda, durável, confiável e cara, ela tá aí batendo quase o preço de uma Cross, dependendo da região, 22 mil reais, entre 20 e 22 mil reais. Dá pra trabalhar? Dá, o problema é o custo de manutenção dela que fica um pouco mais pesado com aquele pneuzão 140 na traseira e o maior arrasto. Vai consumir um pouquinho mais do que uma Factor 150, mas o problema que você tem que pensar na hora de pegar uma FZ 15 pra trabalho, é na hora de trocar aquele pneuzão 140, né fi? Pneu tá caro. Então pra você que vai trabalhar, pondera isso, tá? Vale a pena pelo ABS? Vale. Será que vale a pena você pagar mais, sei lá, 4, 3 mil reais pra ter uma moto linda dessa ao invés de pegar uma Factor pra poder trabalhar? Você que vai decidir isso, tá? Outra moto excelente é a Chopper Road 150 que eu recomendo. A DK 150 que ainda é vendida em alguns concessionários, ainda tem algumas unidades injetadas, né? Mas ela será descontinuada, injetada e eles vão vender carburada até não sei onde, até não sei quando. a Master Ride que é uma moto muito boa, é a Chopper Road aí bombada, uma moto bombada não, de luxo, né? Que ela não é bombada, ela usa o mesmo motor e o problema é a relação peso-potência que é uma moto mais pesada do que a Chopper e uma moto com a mesma potência, né? Então acaba sendo a moto mais pesada, vai ter que empurrar mais coisa com a mesma potência do motor da Chopper. É uma moto injetada, tá? Agora o problema é o preço, né? 18 mil reais complicado, né? Quando vai se comparar com a Meteoro 350 fica complicado. E sim, vou falar da Meteoro 350, a motinha legal, uso urbano, custom, muito legal, bom consumo, 30 km por litro com estilo. Da mesma forma que eu falei da Hunter, é uma moto muito legal e ela fica aí na faixa até 25 mil reais. Dependendo do modelo você vai pegar entre 22 e 25 mil reais dependendo da região. NH 190 da Dafra, vale a pena para você se deslocar para o trabalho, para você rodar na cidade, não vale a pena para trabalhar, tá gente? Trabalhar eu não recomendo porque aí você vai ter um custo de manutenção maior, tá? Mas NH 190 sim é uma boa moto para você se deslocar. E aí, todas essas motos abaixo de 250 eu não recomendo para viagem. Todas essas, tá? Eu só recomendo moto para viagem acima de 20 cavalos. Então, a partir aí da Hunter 350, da Meteoro 350, Classic 350, também uma moto aí para você rodar no uso urbano também muito boa com estilo, né? Você vai lá estilosão com a Classic, é uma moto mais pesada do que a Meteoro, supostamente mais pesada do que a Hunter que vai ser a mais leve, é uma motinha de 20 cavalos, dá para se divertir muito aí, rolezinho, tá gente? Não é moto para viagem, é moto urbana. Então, a partir de 20 cavalos eu indico aí para você fazer aí um rolezinho na rodovia, mas todas essas outras de 150, 160 cilindradas que eu citei, até mesmo 190, não são motos para uso rodoviário, tá? É moto para uso urbano, tem gente que viaja, tem gente que coloca na rodovia, mas é o seguinte, galera, cada um sabe o que faz, né? Cada um tem a consciência do que faz. Eu não recomendo por uma questão de responsabilidade. Beleza? Posso estar esquecendo alguma moto, eu acho que eu estou esquecendo. Vamos falar de um scooter? Duas, duas scooters que eu recomendo para não ficar estranho sem falar de scooter. Eu vou falar da N-Max 160, que na minha opinião é a melhor scooter do mercado, a melhor scooter do mercado. Agora a N-Max 160 com controle de tração, a moto está incrível, tem start-stop, tem tudo o que a gente queria e que a gente desejava agora com controle de tração. Isso é muito bom e na minha opinião a melhor, sem dúvida, ergonomia, a moto que tem também ABS nos dois canais, tá? Então N-Max 160 e a PCX 160 que também é muito boa, tá certo? Por que que eu não estou indicando ainda a SHI e a Worker, essa aqui, a Severina? Por que? Eu estou testando ainda a Worker, tá? E eu quero avaliar direitinho, fazer o review, mostrar para vocês pontos positivos e negativos. Eu estou bem satisfeito, está uma motinha bem esperta para os urbanos, mas ela tem limitações e eu tenho algumas ressalvas para indicação dessa moto, tá bom? E a SHI da Shinerai eu ainda não recebi a unidade de teste, então ainda não posso dizer para vocês e recomendá-la porque ainda não testei e não avaliei com calma, tá bom? E é isso. A DR-160 da Hauju, que eu acabei não falando, também é uma moto excelente, o motor 160 eu já testei, tem aqui vídeo no canal, eu adorei essa moto, o problema dela é o preço, galera, o preço da DR-160 está a um preço complicado, a Hauju, ela poderia muito bem baixar esse preço, deixar mais competitivo, agora é uma moto completíssima, com acabamento excelente, tem os punhos retroiluminados, painel completo, a moto é linda, é uma esportivada também, e ela acaba sendo mais barata do que a FZ15, ela tem mais potência do que a FZ15, qual é o ponto negativo? Não tem ABS, tá bom? Olha só quantas opções eu dei para vocês para uso urbano até R$25.000, eu estou falando de moto zero, ok gente? Quando a gente fala de moto usada, aí fica para um outro vídeo, deixa aí nos comentários se vocês querem aí motos usadas até R$25.000 para uso urbano, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado pela audiência, e ó, é interessante sim essa Severina, tá? Worker 125, gente, essa moto aqui para o deslocamento urbano, ela é muito esperta, e faz 50 km por litro, tá? Se você tem uma big, tem uma moto grandona, não quer ficar gastando dinheiro no dia a dia, quer rodar low profile, sem chamar atenção, e gastando o mínimo, essa moto custa R$8.000, galera, na Mega Moto dá para dividir em 12 vezes sem juros, inclusive eu estou indo para a Mega Motos agora, então para você que quer ter economia máxima, rodar discreto numa metrópole, aqui, eu estou em uma cidade vizinha a Salvador, pego o trânsito loucão, essa moto aqui, 50 km por litro, você deixa a big em casa, deixa a sua custom, beberrona em casa, e roda com essa moto, então, está valendo a pena, eu estou satisfeito, tá? claro que tem pontos negativos, tem pontos para melhorar, mas gente, pelo custo benefício, essa moto aqui, está valendo muito, até para você aí, que tem grana, que tem uma moto grande, que tem uma motinha menor, para economizar, galera, essa moto aqui, vale muito a pena, seguro, muito barato, preço de aquisição, muito barato, faz 50 km por litro, e é uma moto aí, que puxa legal, para você, se deslocar no trabalho, e tem outras questões também, que eu vou lançar no review em breve, tá bom? Deixa seus comentários, e aí faz uma listinha aqui, das motos que vocês acham, que valem a pena, até 25 mil, quem quiser deixar aí, até moto usada aí, para a gente poder, ter um parâmetro, para o próximo vídeo, deixa aí também, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado pela audiência, até amanhã, valeu, bora, 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 E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado